Número cumulativo teste Baohinlorum, 1.346. Resultado, laboratório Neuema Kengela, Ramuto, 467. Cumulativo, caso confirmado, Nafatin, 24. Caso Fon, Laíra. Resultado, laboratório negativo, Ramuto, 855. Total, caso recuperado, Ramuto, 28 pessoas. Positivo, 24 pessoas e 4 pessoas fossem prováveis. E caso baixa, Corrin zero. Felizmente, matemos Laíra. Profissional Saúde Sarno Bémaca, Irafat, em garantia, Ramuto, 11 pessoas. Dados ba carantina, no auto carantina. Ramuto, 53. Rússi Caso, 53, 48, confinamento obrigatório. Rússi Dili, 44 pessoas. Município, 4 pessoas. E autoconfinamento, Iradili, 5 pessoas. Município, Laíra. Total, é o mesmo que passam na 14 dias. Quarantina, Ramuto, 2.238. Rússi, 2.238. Dili, 1738. No município, Ramuto, 500. Coincidente, Than�as video. E manter um Panic업. Se inscrever. Deixa eu te evaluar. E comentamos. Docebo, 3.000, Dow ordenador. E aí, Absolutely. E aí,стра. Compreendo bom essa找RI. Socorro, pois exactamente. Para a gente 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 fazer parte